Cheguei! Estou falando se é ou não possível crescer no YouTube. Veja esse vídeo até o final. É importantíssimo demais o que eu vou falar. Assiste aí. Você acha que hoje em dia não dá mais para um cara que nem nós crescer? Tipo, nós já crescemos, mas um cara que está no quarto dele, será que ele tem espaço no YouTube hoje em dia? Não, infelizmente não. Tem que ter um equipamento foda, né? É, menininho jovem que vai tentar entrar. Por que você não vai conseguir crescer? Eu vou explicar de uma forma técnica e linda e verdadeira. Você vai mandar para monetizar o seu canal e vai ficar três meses em análise, às vezes até um ano. Então o YouTube ficou que nem a televisão. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Eu não tenho nada contra o Zé Graça. Pelo contrário, eu gosto do Zé Graça. Já assisti vários vídeos dele. Acho ele um cara talentoso e eu acredito que ele está onde está por conta do talento e esforço que ele tem. Mas Zé Graça, mano, pelo amor de Deus, tu não pode dizer para as pessoas que elas não vão crescer no YouTube, cara. Tu não pode matar os sonhos das pessoas. Tu não pode, cara, querer tirar do coração de uma pessoa o sonho de ela ser um YouTuber. O YouTube mudou a tua vida, né, Zé Graça? Eu tenho certeza que sim. Eu não sei qual era a tua profissão antes. Não seja egoísta. Tem muitas pessoas que também querem ter suas vidas mudadas através do YouTube. Nós que somos influenciadores digitais, nós que temos um canal no YouTube, a gente não pode matar o sonho de ninguém. Hoje em dia não tem mais essa de tipo, ah, eu vou começar a cantar, cortar o cabelinho e virar o Justin Bieber. Assim, é uma ilusão. Não vai acontecer. Não vai, não vai. Não adianta. Você não perca seu tempo. Aquela menina lá. Existem vários exemplos que eu poderia dar aqui. Mas eu vou dar o exemplo do Caneta Azul, do São Manuel. Ninguém conhecia o São Manuel. O São Manuel ficou famoso. Cantou no Brasil todo e está ganhando grana. E ele fez isso há pouco tempo, hein. Ele bombou há pouco tempo. Existem vários outros exemplos que eu poderia dar aqui de cantores que cresceram na internet e hoje estão fazendo música por tudo que é lugar do Brasil. Eu quero falar com você que está me assistindo aqui. Eu comecei a fazer vídeos em 2012 e eu tive problema de computador, problema de equipamento, mas eu nunca desisti. E hoje você pode ver lá atrás a minha placa de 100 mil inscritos. Ao contrário do que o Zé Graça diz, eu não tenho uma super produção. Eu tenho esse microfone que eu comprei há pouco tempo, mas ele está apresentando alguns defeitos. Olha como é que é o meu cenário. É uma estante de livro, do lado lá tem um roupeiro. Eu sonho muito em ter um cenário. Eu não tenho um cenário top, mas em breve eu vou ter. Eu faço aqui na humildade. Eu uso cadeiro de rodas aqui e eu jamais desisto dos meus sonhos. Talvez a fala do Zé Graça tenha chateado você, porque você tem um sonho de viver do YouTube. Você tem um sonho de crescer na internet. Mas eu quero te falar uma coisa, mano. Por favor, não desista dos seus sonhos. Se eu conseguir, você vai conseguir também. Talvez você só tenha um celular. Eu também já gravei vídeos no celular por muitas vezes. Hoje, eu não tenho grandes recursos. Pode ver qual é a minha câmera lá. A minha câmera é uma webcam. Olha a minha luz ali do lado. É uma lâmpada. Eu nem tenho softbox. É tudo na humildade. E os meus inscritos percebem isso. Essa que é a magia do meu canal. Tudo na simplicidade, porque eles veem o meu esforço de fazer meus vídeos. Talvez você só tenha um celular. Mano, não desiste dos seus sonhos. Te dedica. Dá o teu melhor. Porque eu tenho certeza que se eu conseguir, você também consegue. Não dê bola para o que o Zé Graça falou. Talvez ele estava um pouco estressado por ter um dia tão difícil. Mas, meu amigo, não desiste. Porque eu tenho certeza que no futuro breve, eu estarei vendo o seu vídeo fazendo um boxe de uma placa de 100 mil inscritos. Se eu conseguir com uma cadeira de rodas, você também consegue tudo, porque tudo é possível ao que crer.